O vento leva o que leva a vida, amor e dor. O tempo passa, refaz o tempo e cicatriza a ferida. Por dentro você entra a valuta que ninguém vê. Cada dia, a noite rasga o peito como uma navalha. Chorar mancha de sangue a carne e sorrir o rosto estraçalha. Insista, viver é luta constante e a alma não pode estar presa ao corpo, cumprindo pena sob o olhar da muralha. Enquanto a felicidade não vem, aprecie as flores da batalha.